A técnica de Wolln Stroke era uma técnica utilizada para pinturas de objetos, vidros, madeiras e artesanatos em geral. Não foi criada para a unha, a unha veio depois. Essa técnica foi criada pela pintora dona Del Berris, acho que é esse o nome dela, e evoluída por vários profissionais. No Brasil, referência para mim foi a Luciana Rangel, que foi a estrutura que me ensinou. O Wolln Stroke são utilizadas duas cores ou mais de tintas em dupla carga. Você coloca no pincel 50%, 50% e aplica no papel ou no local onde você vai trabalhar. Hoje, com a evolução, aplica-se mais de duas cores no pincel, e com a consequência disso vem desenhos com cores, tamanhos e formatos diferentes. E é muito encantador na técnica para pinturas de flores. Para essa técnica devemos utilizar pincéis chatos, cerdas sintéticas, extremamente delicadas. Não é qualquer pincel chato que funciona com a técnica. Tem que ser um pincel muito delicado, aquele que você passa o dedo ali na cerda, você sente um leve aveludado na cerda. Tem que ser essa. No decorrer dos meus cursos, você vai observar que eu utilizo algumas marcas de pincéis e numerações de referências específicas. Pois, com o decorrer do tempo de treino que eu tive, eu observei que esses pincéis são os melhores para se trabalhar. Tem outros pincéis, talvez tenha alguns que eu nem conheço ainda, mas os que eu conheço e que eu gosto, que eu utilizo, são esses. A técnica de One Stroke e pintura de flores, o nosso tema é flores, tem se tornado extremamente conhecido mundialmente. Eu acredito que essa moda continuará por muito tempo ainda, pois não se pinta apenas unha. Unha veio para nós aqui, caiu no rosto popular e utilizamos bastante isso. Mas você pode pintar outras coisas e as pessoas não perdem por estar aprendendo a técnica de One Stroke flores, porque flores é algo que encanta todas as pessoas que veem, seja homem, mulheres, meninos, brasileiros e outros países. Todo mundo se encanta com flores, todo mundo gosta de flores. Então, esse é um curso, o curso de One Stroke é um curso muito valioso para todos. Esse é um curso que você não perde com isso. Uma hora na sua vida você vai utilizar isso, que não seja para a unha, você uma hora utiliza essa técnica de One Stroke. Então, eu espero que todos que venham aprender essa técnica, que valorizem cada coisa que aprenda aqui e deem a devida atenção, porque isso será, em algum momento da sua vida, você pode ter certeza que será valoroso. E é isso que eu tenho para dizer de One Stroke. Muito obrigada.